Estamos na divisa da Áustria com a Itália, estamos a 500 metros da fronteira, tá? Agora vamos ir para a Suíça, pegar o passo umbral, chegar no Stelvio, de novo na Itália, nos Alpes italianos. Sou Fabrício Conrado e estamos com a Nova Motorismo. Vamos conferir lá de cima, é a meca da galera do pedal. Vamos conferir lá que é um dos passos mais importantes dos Alpes italianos. Então vamos percorrendo os últimos quilômetros para a fronteira com a Suíça, no final do Pássio Hésia, ao lado do Lago Hésia e logo adiante o Lago Muta, com a visão à nossa frente do que nos espera, os glaciares dos Alpes suíços. Nessa rota entre castelos, na nascente do rio Aditi, o rio mais importante do norte da Itália. Música 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 E essas placas cegas, olha, elas são isso. Consegue ver em cima do morro, castelão lá, bem no topo, o castelinho ali embaixo, vamos puxar. Atenção, atenção. Estamos saindo de alta, que é o Sul Tirol, e chegando na fronteira, para a Suíça, aqui estão os Carabinieri, guarda Italiano, que estamos ali, olha. Tarde e muita. Pronteiríssima. Solo Suíça. Pronteiríssima. Pronteiríssima. Gasolina já aumentou a 20 centavos, já. 20 centavos de euro, né? Foi tudo como um real, aumentou o gasolina. Mas não dá isso para a gente, hein? Aqui. Bandeiríssima. Olha, bispois praia. E que não é isso? Bispois praia. Alza apsou isso lá, é isso aqui. Alza apsou. A temperatura muda bastante, hein? A temperatura muda bastante, hein? A fronteira, mas é muito misturada. Aqui ainda não tem mistura nenhuma. Umbral Stelvio. Vamos pro Stelvio. Através do Umbral Pass. Tem pela Suíça. Não são luzes. Parece um parque. Aqui não tem escolha velho, aqui tu não pode errar se vier um carro fogo, eu vou ter um carro fogo. Para se ligar, não tem uma bike que compra, tá ligado? Começou a vira sem sal, vá, foi delante. Não sei se tá vindo, é que foda que vai. Caralho, hein? Essa aqui foi a mais difícil de todas velho. Tá cheio na mais difícil de todas. Tu não tem possibilidade nenhuma, pode vir carro contra, pode vir moto contra. Bicicleta. E é muito ínimo para suportar uma velocidade, então tem que estar sempre para baixo com motor de selho e segurando a embreagem. Ou soltando e controlando a embreagem. Ó, carro e moto com... Pode demais! Puta foda, o que que pode fazer? Pode demais! Pode demais! Pode demais! Eu acho que você não está todo o corpo agora. Caralho, olha o bike built Difícil, hein? Porra, difícil pra parar, Chiquinho Agora nós estamos atravessando a outra montanha Continuando o mesmo passo Mas agora aqui ó, para a outra montanha Dessepiu uma, atravessando uma cor, atravessando um rio Vamos meter a outra, ó Chão Olha ali, os carros não ganham da pista, ó Vem, trouxa Sempre tem um velho, trouxa Tem que ligar Estou vendo algo que eu não estou vendo Estou vendo algo que eu não estou vendo Olha o carro, chiquinho Paralho, fica por aí Muita, muita A estrada fazendo zik-zak Dedo congelando Tudo passado E trabalhando a pista Na área de bike, partando alto É, tudo to as moça Dez de barra 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 Caralho! E pedra sou! Ah, esse aqui! Eu não sabia! É mal pra mim! Viva! 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 Através no Taukes! Isso, vem! Viva! O que vocês acham? Aqui pra ver dessa pista na neve, ó! Perto! 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 O que? O que? Você vai lá em cima do Zumbi? Nossa! Ficou da linha de banho agora! Ai! Certo! É que fácil! Acho que foi bom! Tava de ter medo! Não é mesmo! Tava de ter medo! Tava de ter medo! Estamos na divisa da Itália com a Suíça, monumento da Primeira Guerra, e estamos chegando no Stelvio, que é lá, ó, lá vai começar a brincadeira. Bom, eu vou dizer pra vocês, esse passo aqui, que é um obral, o mais difícil ever, já feito. Ó, meu, muito íngre, tu tem que descer, ainda mais com essas motos aí baixinhas, tem que descer toda a moto, tem que inclinar tudo, controlar na embreagem, tá, foi, ó, meu, difícil de fazer isso aqui, cansativo na real, tá, muito trabalho de corpo, muito trabalho de corpo, escadaria, 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 quando penso que acabou, começa outro morro subindo, tá, ufa, vamos lá pras montanhas, lá pra neve, ah, show de bola, legal, tô com jaqueta de verão, luvinha de verão, no, na neve, né, nos Alpes Suíços, ah, Alpes Suíços não, pra pouco, aqui é Alpes Suíços, né, agora aqui são os Alpes do Italiano, ah, vamos dar, vamos meter essa daí. Alpes Suíços Alpes Suíços Alpes Suíços Alpes Suíços Alpes do negócio mais cansativo que eu fiz na vida, velho, todas as curvas, tem que tentar a moto a full pra ver se você não vai bater num carro, ou dar na parede, ou cair, barranco abaixo, mas, do caralho, paisagem linda, e aí? Montanha de gelo, uma escadaria, vai ficar pro próximo vídeo. Vamos fazer isso até ao vinteiro. Um abraço pra vocês. Até lá. Mua! 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 Mua!